O Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, identificou setores considerados estratégicos da economia nacional. O programa vai permitir a formação de trabalhadores em áreas consideradas como mais carentes. O Pronatec Brasil Maior, que foi lançado hoje, vai oferecer mais de 118 mil vagas até o ano que vem. O desenvolvimento tecnológico mudou a cara das oficinas de automóveis. O trabalho agora exige muito mais conhecimento e preparo. Emanuel, que trabalha em concessionárias faz sete anos, decidiu no ano passado se aperfeiçoar e fez dois cursos oferecidos pelo Pronatec no Senai em Brasília. Ele explica que a capacitação ajudou a desempenhar melhor o trabalho e rendeu propostas de crescimento profissional. Quanto maior a carência, maior a expectativa de ganho salarial, entendeu? E procure respeito mais pela função mesmo. Em dois anos, mais de 4 milhões e 300 mil jovens e adultos se matricularam em cursos do Pronatec. A ideia agora é oferecer programas de formação e aperfeiçoamento profissional para atender as demandas específicas da indústria de cada região. Os novos treinamentos vão levar em consideração o número de funcionários que cada setor necessita e o tipo de capacitação que esses trabalhadores devem ter. A nova fase do programa foi desenvolvida por uma parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Associações Empresariais e integra as ações do Programa Brasil Maior, que tem o objetivo de estimular o crescimento econômico com inclusão e sustentabilidade. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais essa oferta de educação profissional. O Brasil conseguiu avançar nos últimos anos de forma muito expressiva na educação superior e nós precisamos fazer o mesmo com a educação profissional. O trabalho conjunto entre indústrias e governo identificou 118 mil vagas no país. As maiores demandas estão em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas também existem vagas em outros 14 estados e no Distrito Federal. Os setores que mais precisam de trabalhadores são a indústria têxtil, a construção civil, a produção de energias renováveis e o complexo eletroeletrônico. Nós estamos fazendo um grande esforço e dando um grande salto e mudando de qualidade a economia, a sociedade e até as instituições do país. Todos os cursos do Pronatec Brasil Maior são de graça, têm carga horária de 160 horas e proporcionam uma qualificação que deve trazer benefícios para os trabalhadores e para a indústria. Quanto mais custos, mais qualificação esse funcionário tem, aumenta melhor o salário, melhora a comissão que ele recebe. E para ele é muito bom.